Subordenado de Guiné 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 Pabutem diri, como mereço, por ser amigo de chefe, Acompanhar-me a nova, da que era enxafir, de que nem cata graxa. Pabutem diri, como mereço, por ser amigo de chefe, Acompanhar-me a nova, da que era enxafir, de que nem cata graxa. E a rispidu, de durandibaribai. Oh, 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 ali aumis na perumita amotro. Pabria de pão de cada dia, para o baño de guire, e suma candemba de vaca. Chefe mandando um becaça do sangue, vai. Chefe dá um recado, passe sangue, não nunca conta. Chefe vim falar e vizinha, vizinha, negale. Oh, 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 esse é demais, oh, wei. Chefe mandando um becaça do sangue, vai. Chefe dá um recado, passe sangue, não nunca conta. Chefe vim falar e vizinha, vizinha, negale. Chefe dá um recado, vai. 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 Oh, lixang é paz A boi da xefe, camara canha do nome Lixang é paz Oh, lixang é paz